Mais um projeto nosso passou na primeira votação da Câmara, que é o Projeto de Lei nº 9.843, que é aquela lei que obriga os condomínios a fazerem as denúncias de maus-tratos, tanto dentro do condomínio como na área comum de lazer também. Eles não têm agora que avisar as autoridades, os órgãos competentes, para que seja investigado e punido. Vai ser lei. Nós estamos na primeira votação, vai passar de novo na segunda, para realmente virar lei. Mas eu tenho certeza que isso deu certo, hoje nós temos essa vitória e teremos mais aí para ajudar os nossos bichinhos e proteger eles.